E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou dar um rolê aqui, mano, na praia com o meu UAU de R8. E rapaziada, eu tô indo numa praia daqui de Balneário que se chama Praia Brava. É uma das praias, assim, mais movimentadas que tem por aqui. E lá, mano, o bicho vai pegar, porque lá tem várias baladinhas, tem vários barzinhos assim. E tipo, eu acredito que tá bem movimentado por lá. E cês sabem que lugar movimentado com o UAU de R8 o negócio causa muito. Então, moleque, nesse momento aqui agora, tô pegando aqui a máquina pra gente sair e dar uma volta lá nessa Praia Brava e causar, mano. Vamos cortar giro com esse carro lá, vamos ver qual que vai ser a reação do pessoal. Vai acompanhando isso aí que vai tá muito legal e já deixa o likeão aí também que fortalece a gente demais. Vamos pegar a máquina aqui agora e partiu causar na praia de UAU de R8. Será que a gente vai encontrar alguma interesseira por aí no caminho? Vamos descobrir. Bora lá, mano. Aí, rapaziada, chegamos aqui na praia, moleque. E, mano, acho que não vai causar aqui. Porque eu vou te falar, parece que tá lotado, mano. Tipo assim, ó, pra entrar na beira da praia já tem uma filinha. Então, mano, cês pensam. Aqui vai fazer um barulho ali o R8 ou não? A gente vai passar na porta da baladinha. Várias baladinhas aqui, tá ligado? Na Praia Brava International. Praia Brava. E a gente vai pegar, mano. Que nem ali onde a gente passou ali no outro vídeo. É beira-mar e tal. Aqui já tem umas baladinhas, tá ligado? Então já dá pra nós dar aquela zoada, né, mano? Dar aquele corte. Que vai ser daquele jeito. Que vai ser daquele jeito. Tem que fazer o cortezinho, né, mano? Rapaziada das motos ali já chamou no corte. Rapaziada das motos não perdoa no corte, não. Tá certo. Tem que mandar o cortão de giro mesmo, afim. Tem que mandar o cortezão de giro mesmo, rapaziada. Eita, esse aqui, esse aqui tá... Esse aqui tá demais, cachorro. Aqui tá demais, mano. Ó, tem tipo uma feirinha aqui, não sei. Sim, vai até me comprar uns negócios aqui, ó. Vou comprar uns toalhos, uns incenso. Incenso? Meu Deus, eu não ouço incenso. Aí, ó. Chegamos na praia. Aí, aí, ó. Calorezão pancada, mano. Não tem que ir, não olha, velho. Não tem que ir, não olha. R8 inteira. Causa alvoroço, rapaziada. Causa alvoroço, mano. O bichão é brabo. Tem que ir na porta da baladinha, tipo. Na porta da baladinha que o bicho vai pegar, tá ligado? Na porta da balada. Meu amigo, R8. Então, vai causar demais, tá ligado? Vamos ver como tu vai ser ali passar na porta da balada de R8. A última vez que eu vim pra cá, eu tava na piscina. Então, passei de caminhonete. Não deu aquele tchan, não, tá ligado? Não deu aquele tchan passar de caminhonete, não. Vamos ver de R8 como que vai ser. Ó, a prainha ali. Não é, que são as batinhas. Não dá pra ver muito bem. Esse aqui. Esse por aqui mesmo, o bicho vai pegar. É que vem. E aí? E aí, gurisão. Salve. Porta da balada, tipo. Porta da balada de R8. Tá daquele jeito, hein? Daquele jeito. Ah, tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. Tá bem suave, né, mano? Olha aquela chamada, né? Uma chamada, né? Uma chamada do bagulho. Uma chamadinha da Néutra, não é nóis, né? Uma cara ali andando tipo de... De impurso, mano. No patinete, velho. Esse cara tá chamando o corte com as motos aqui. Tá botando pânico na R8, rapaziada. As motos, hein? As motos tá botando pânico na R8, mano. Ai, ai, ai. Você é louco. Opa, opa, hein? Sorriram pra mim ali, hein? Fiquei apaixonado já. Fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado. Aquele jeito. Ali, olha. Tô falando, mano. Essa mulher mandando uma coitinha. Mas é do carrinho branco ali. Tem um sorriso aqui. Acho que ela tem o CWC do clima. Acho que ela conseguiu. Vou correr, caiu no carro dela. O meu pai, vai mesmo. Deixa ela se escapar. É a pau. Aquele jeito. Quartão na porta da balada. Tish, maia. Como eu queria dar esse quartão, rapaziada. Queria dar esse quartão. Não. Cê é louco. As novinhas ali, sensacional, hein, Tio? Ó, que é sensacional no bagulho ali, mano. Daquele jeito. Estou avançando aqui, ó. Ó o carrinho branco, ó o carrinho branco. O carrinho branco, ó o carrinho branco, ó o carrinho branco. E é massa também, mano. 329, mano. Muito demais, hein, fio. Cê é louco, mano. Tá lindo, hein. Apesar de você que não vai atravessar essa praia aqui. Tá usando, mano. É do outro lado, hein, pô. Tá usando em tudo. Salve! É isso. Tá usando de fora a fora aqui. Não importa, não importa. Cê é doido, mano. Vamos indo aqui, vamos indo aqui, rapaz. A bonita é encerra, mano. Gente, tá na carrega de uma mulher. Tipo, a gente mexe com o coração. A gente mexe com os corações aqui. A gente mexe com os corações aqui. A gente mexe com os corações aqui. O carro é estradante. A gente mexe com o carro. A gente mexe com os corações aqui. E aí o corte do MT. O corte do MT. Você é doido Vamos lá A causadinha né Tá reduzindo aqui Vai causando Vai causando isso Não caro, vocês tão passeando hein Vou fazer um teste rapaziada Vou virar aqui Se parar do lado eu levo lá pra casa Vou chamar lá pra casa Nem fazer batifaria não Não chama adiante lá pra casa E virou, virou na mesma Virou na mesma Aí aí Vamos ver, vamos ver Já sabia que passava Vai tentar entrar em ação Vamos tentar entrar em ação Meu Deus, que buraqueira rapaziada Ai que buraqueira hein Ai 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 que buraqueira Nossa Ai ferrou Olha isso aqui Parecendo Marte Coitado da R8 aqui hein Quem disse que a R8 não faz rali rapaziada Olha isso aqui Faz rali sim pô Ralizão aí Ralizão Chacoalhando tudo Aqui que vai né Aqui que vai Esquece Esquece Cedo Aquele jeito né As motos ali vindo aí junto As par de motos ali Salve Bom Fui doido hein mano Caralho A minha se foi Ah rapaziada De gastar lá na minha mano Eu quero fazer o seguinte Quero voltar a outra volta Quero voltar lá mano Voltar ali na porta da balada Dota passadinha Sabe É Delay né Dá uma passadinha né Hã E o R8 não dá né mano O R8 para tudo E a gasolina para tudo também Tá indo embora a gasolina Gasolina Vai ficar sem logo menos Logo menos Mas vai ficar sem a azuleira aqui Vocês vão ver Vem ver O bagulho já tá deitando A gente vai fazer meio tanque Com a gasolina Muito mais que meio tanque Tá um tanque cheio Dois volezinhos e meio tanque O bagulho doido O bagulho doido Ó vou seguir as novinhas Seguir as novinhas Fiz amizade com elas a distância Fiz amizade com elas a distância Tchau 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 Aquela espiada Aquela espiadinha de lei E que É disso que o Brasil gosta né Dá aquela Calzadinha Mostrando tudo aí pra vocês né Aquele jeito Não sei se sair aqui no canto certo Não sei se sair né Tem vários homens Vários homens Vários homens Entendeu Que na itávia Deu um corte Que eu fiquei apaixonado ali Ou não foi Não foi não hein Tipo meu amor de minha vida Ficou lá pra trás Ficou lá pra trás hein Vou rodar ali Pra cá Então volta lá A causa Assim Vai tudo pra tudo mano Você é louco O carro sofre nessa buraqueira hein O carro sofre Esse negócio que pula mano Esse negócio que pula Vocês não tem ideia O jeito que isso aqui pula Tá ligado Pula muito Tipo Muito 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 Mesmo Sabe Eu sei que Mano Calzadinha que foi Da hora hein Calzadinha da hora Eu vou fazer o seguinte mano Eu vou encostar Tá ligado E vou tentar gravar um outro vídeo aqui pra vocês Então fica de olho aí nos vídeos que tá saindo Tem vários vídeos aí Da viagem Então fica ligado Ativa o sininho de notificação aí pra você não perder nenhum vídeo E deixa o likeão Beleza? Bom Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui Tchau Tchau